Uma promessa que a Dafra vinha fazendo pra nós aqui no mercado brasileiro, finalmente chegou. NH300 tá no Brasilzão, mas será que vai valer a pena? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Marlon e gente, é o seguinte, NH300 chegou no nosso mercado e causando até um certo barulho, né? Porém resolvi trazer um vídeo pra vocês fazendo mais aquela reflexão sobre o atual mercado em que a gente tá. E tudo sobre esse lançamento da Dafra, né? Que foi feito agora no atual mercado. Sabendo que temos concorrência de peso nessa mesma faixa de preço entre 20 e 30 mil reais. Então muitas pessoas me mandaram mensagem perguntando o que eu acho disso da NH300 tá no Brasilzão e se realmente vai valer a pena. Bom, então se você se interessa por vídeos nessa linha de pensamento, se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like e compartilha com seus amigos, beleza? Vou deixar claro aqui que esse vídeo não é pra denegrir imagem nenhuma de moto, tá? Eu sou muito favorável a marcas que estão trazendo novidades. Isso pro nosso mercado é excelente, tá pessoal? Só quero trazer pra vocês uma reflexão em cima do produto, isso com a leitura minha do mercado, beleza? A NH300 foi prometida há algum tempo já e tava com uma espera bem, bem grande sobre essa moto. Eu mesmo não vi a hora dela chegar, eu não vejo a hora de andar nessa moto, porque pelo que o tanto que as pessoas falam que ela é boa, Eu não duvido que ela realmente tem uma ciclística interessante, economia até que razoável e o motor que, convenhamos, lá fora tem uma potência bem legal. Mas eu confesso pra vocês que eu esperava que, pelo menos em relação a potência, iria chegar com pelo menos os números que é feito lá fora. Mas sabemos que aqui no Brasil tem algumas leis, algumas adaptações que o motor precisa passar pra chegar dentro do parâmetro brasileiro. Então pode ser que isso tenha acarretado na falta de potência, porque sabemos que lá fora esse mesmo motor chega até os seus 27 cavalos. E aqui no Brasil veio com um pouquinho mais de 25%, mas se a gente olhar na categoria, até que é uma cavalaria ok, né? Temos motos aqui que já estão há tempos aqui e não passa nem de 21 cavalos. É o caso da Lander. Então agora com a XRE300 Saara, tá nas portas praticamente, esse motor pode ser que seja uma competição bem interessante. Só que se trata de um motor de 6 marchas. Então é um motor que tem tudo pra fazer bonito no nosso mercado, não é verdade? É um motor assim que, em questão assim de potência, NH300, olhando pros números, é uma moto bem interessante. E uma coisa que é bem legal também é que essas motos da DAFRA que chegaram agora, tem cores bem exclusivas pro nosso mercado. Elas vieram nas opções preta e laranja. Tem essas opções pretas com detalhes laranja, ficou bem bacana, ficou bem bonito. Olha aí as imagens pra vocês. Tá vendo? Um conjunto bem legal, cara. Parece muito com a XRE300. É uma moto assim que não... em questão de design, não deixou em nada a desejar. E esse motor tem um diferencial que ele tem refrigeração líquida. Isso é muito bacana, né? Motorzinho de 300 cilindrados com refrigeração líquida. Muito show de bola. E só pra dar aquela reforçada, é um motor de 278,3 cilindrados que rende 25,2 cavalos. Isso a 7.500 RPM, tendo um torque máximo de 2,45 kg a 6.000 rotações. E como eu acabei de dizer pra vocês, o câmbio é de 6 marchas. E pra quem não sabe ainda, esse motor era da antiga Next 300. Enquanto a parte ciclística, pessoal, é praticamente a mesma da NH190, sua irmã menor. Essa moto ainda tem um peso total de 154,3 kg, né? Isso pra um tanque de 11 litros. Suas rodas são arraiais, 19 polegadas na dianteira e 17 polegadas na traseira. Outro ponto também que vale ressaltar é que 11 litros é um tanque pequeno, né? Convenhamos que é um tanque bem pequenininho. A GZRE tem um tanque de 3,8 kg e a Landa, se não me engano, tem 13 litros de capacidade. Então, assim, é um tanque a 2 litros a menos. Não, mas é menor, né, gente? É uma coisa que me chamou muita atenção também em relação ao curso da suspensão. Eu, a princípio, pensei que a NH300 seria mais pra essa pegada trail, sabe? De uso misto, que a galera gosta tanto nessa faixa de cilindrada. Mas olhando assim o custo da suspensão, aparentemente não tem um custo muito grande, né? Eu fui procurar saber e, realmente, ela tem, eu acho que, 147 milímetros de custo. Galera, eu me enganei, tá? Eu falei que era na traseira, mas não. É na dianteira da GZRE que tem uma suspensão de 245 milímetros. E na traseira é um ProLink de 225 milímetros. Agora, na Lander. E na Lander, na dianteira, é 220 milímetros de suspensão na roda dianteira. E na traseira, pessoal, é 65 milímetros de suspensão e 204 milímetros de roda. Então, assim, você pega esse custo de suspensão traseira comparado com o da NH300. Você vê que é um custo mais reduzido, né? Parece até um custo de suspensão de motos pra viagem. Tipo a 310 Teia, por exemplo, né? Que ela tem 117 milímetros de custo na suspensão traseira. Então, pra quem quer uma NH300, mas pra uso misto, eu acho que não vai ter um tanto assim um aproveitamento. Vocês estão me entendendo? Quase é aquilo, né? A Lander tem um motor de 20,9 cavalos no etanol. Então, essa moto, a NH300, com esse motor, mesmo que tenha um ciclo menor na suspensão traseira, pode ser que comprometa o desempenho dela no uso misto, né? Mas ela vai conseguir desempenhar com maestria. Mas é só um detalhe ali que eu não vi muita gente comentando e eu resolvi trazer pra vocês. Uma coisa nela também que é muito interessante, que eu já falei, eu acho, umas duas vezes nesse vídeo. Caixa de câmbio, né? Seis velocidades. Atualmente, não temos moto nessa categoria. Além da 310T da Zontz e a Dominar 400, que tem seis marchas, embreagem, assistida e deslizante. Eu posso confirmar pra vocês se a NH300 tem embreagem assistida e deslizante ou não, porque eu não vi em lugar nenhum. Então, não dá pra confirmar se não tem. Mas o câmbio de seis marchas tá ali. Uma coisa também que vale ressaltar, que é muito importante, é o ABS de dois canais na NH300. E nas concorrentes, a única que não tem ABS na traseira, por enquanto, é a Lander. Então, a NH300 já chegou com o ABS de dois canais. Muito show de bola. Iluminação full LED, né? Pra deixar o pacote bem mais, assim, bem mais interessante. Se acompanha o canal, sabe que eu já tô batendo na tecla já tem um tempo, já que a Lander precisa de um sistema de iluminação full LED. Então, aí, ó, chegou mais uma concorrente na baixa cilindrada, principalmente nessa categoria, com o sistema de iluminação full LED. Bonito demais, show de bola. O único problema agora, que eu acho que vai ser, assim, um divisor um pouco de ar, que vai dar uma dificultada, é em relação ao valor. A NH300 chegou num período que tá bem conturbado. E a disputa tá bem acirrada no nosso mercado. Então, assim, falar que vai ser fácil pra ela, não vai, né? Não vai ser fácil. Então, é exatamente isso que tá acontecendo, né? Tudo tá acontecendo muito rápido no nosso mercado hoje. Então, hoje, na mesma categoria que ela, entre 20 e 30 mil, temos a Zontes 310T. Temos a Dominar 400, né? Com 24.200 reais. A Zontes, eu não sei se eu falei, mas ela tá saindo por volta de 28 mil. É 27.900, é 28 mil. Mas já chegou inscritos pra mim falando que pagou 29.300 reais na Zontes 310T. Então, se teve alguém aí que comprou a Zontes 310T e pagou mais barato que isso, deixa nos comentários aqui, beleza? E a Lander, que é a queridinha da galera, que vende pra caramba, até é líder, né? É líder de vendas. Você acha ela facilmente... Bom, pelo menos aqui no estado de São Paulo, eu não vou generalizar, porque o resto do Brasil é complicado. Mas você acha ela com muita facilidade, na casa dos 25, 26 mil reais. Certo que a Lander, perto da NH300, não tem muita comparação, né? A NH300 é claramente melhor do que a Lander. Mas como a Yamaha já tá aqui há muito tempo, acha muita peça da Lander, a galera pode dar essa preferência. Tanto que vocês sabem, o consumidor brasileiro é mais conservador. Então, pra motivar ele a sair do convencional, pra ir pra uma marca que tá chegando, o mínimo tinha que ter um preço mais atraente. Então a NH300 chega com 23.990, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada no site. Exatamente isso. Ela tá chegando num site 23.990 com ABS e sem o frete incluso, né? Sabemos que nessa mesma faixa de preço, nas cidades que tem a loja da Abajaj, a mesma moto que a Abajaj Dominar 400, que tem 40 cavalos, né? É bem melhor. Sai por 24.200 reais, isso já com o frete incluso. Então é uma coisa que se a gente parar pra pensar, pra galera, pra pessoa deixar de comprar uma moto, uma Dominar, por exemplo, comprar uma NH só se a cidade dela não tiver uma loja da Abajaj. Ou se realmente ela tiver interessado em uma NH300. Isso também pode acontecer. Mas assim, acredito eu que a Dafra tinha que ter trazido essa moto um pouco mais barato, né? Se ela tivesse trazido ali, se ela tivesse anunciado essa moto por uns 22.900 reais, cara, ia ser um preço bacana. Porque se a 23.990, tal valor sugerido sem o frete, nas concessionárias, com toda certeza, vai chegar ali pros 26, 27, ou até 28 mil que eu já vi vídeo no YouTube. Acho que foi no canal do tio Chico que ele colocou um áudio de um inscrito dele falando que um vendedor da Dafra falou pra ele que a NH300 iria chegar a 28 mil reais. Então, né? Essa foi uma reflexão minha do mercado. Lembrando que eu não sou o dono da verdade, né? É só mais uma reflexão minha sobre o que tá acontecendo e os modelos que estão na atualidade. Ok? Mas você é livre, comenta aqui embaixo. O que você achou dessa reflexão? Você acha que faz sentido o que eu falei? Ou não? Se você acha que não faz sentido, deixa aqui embaixo a gente bater aquele papo pra gente ficar por dentro do que tá acontecendo. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha pra geral. Beleza? É isso aí. Fica com Deus. Beijo no coração. E tchau!